Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Vou comer meu iogurte, de iogurte bom, esse é uma marca boa, boa demais, será que eu chamo o ovinho para fazer festinha aqui em casa? Ou eu chamo o ovinho para a gente brincar, ou o xarazinho pode ser até também, só que eu tenho que achar onde está meu celular, onde é que está meu celular? Não está por aqui, não está aqui, não está aqui, como é que eu vou chamar alguém se não tem ninguém aqui? Olha só, esse aqui é para o xarazinho usar o computador para ele ficar em cima. Deixa errar um para o senhor aqui, deixa eu ver lá embaixo. É impressão minha ouviu o ovinho entrar? O ovinho! Oi Trevinho! Não tem que bater antes de entrar? Ah não, sua casa é minha casa. Ah, você decidiu ao luxo já, sua casa, minha casa... Tudo em sua casa? Hum? Tudo em sua casa, minha casa, minha casa, sua casa? É, é. Tudo assim? É, porque eu vim falar uma coisa muito importante para você. Que coisa? Esqueci. Oh não. Oh não, não. Pera, você tinha uma coisa mó importantona para falar para mim, você esqueceu? É, eu comprei uma coisa super legal, só que eu esqueci, pera. Se eu estou com um funel, eu estou com... Pera, você vai criar alguma coisa, né? É, eu estou com um ovo de Goku, estou com uma picareta do Fortnite. Uma picareta do Fortnite, um símbolo de uma esfera, um dragão azul? É, eu tenho várias coisas aqui. Ah, eu lembrei, Trevinho. O que? Eu consigo fazer o Goku Super Saiyajin. Que brincadeira. Vou volar para minha casa. Tá bom, vou fazer só assim então. Não, 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 não. Quero saber, quero saber, quero saber, quero saber, quero saber, quero saber. Não, você não confia em mim. Por favor. Não. Por favor. Tá, então eu vou te mostrar só uma vez. Eu te deixo morar junto comigo aqui na Trevor House. Mas eu já moro. Ah, é verdade. Tá, como é que é? Como é que faz? Tá preparado? Como é que faz? Bom, primeiro eu vou ter que colocar isso daqui aqui. Isso aqui é o injetor? É, e agora eu coloco isso. Caraca, o injetor e o funil, vamos ficar meio que... É, agora eu preciso que você dá três pulos no funil. Um, dois, três. Vou ter que jogar o meu iogurte também ali? Pode ser daqui. Joga lá. Joguei. Tá, agora eu vou colocar esse ovo do Goku que eu comprei na internet. Você comprou o ovo do Goku na internet? Comprei, sabe quanto ele custou? Quanto? Três reais. Tem certeza que isso é um ovo de Páscoa do Goku, não? Não, é um ovo do Goku. Tem certeza? Eu não abri, mas tenho. Tá, vai, coloca aí. Tá, aqui, coloco o ovo. Agora sabe o que eu vou colocar? O quê? Vou colocar um microscópio. Pode jogar, é só jogar, é só jogar aí dentro, não é? Agora eu vou colocar uma Soul. Uma Soul Palma? É, uma picarita do Fortnite. Misturada com o Dragon Ball. É, agora, Trevin, pra Super Saiyan 10, você sabe que o cabelo é colorido, né? Ah, sei, sei, sei. Aí eu vou colocar o quê? Vou colocar o vermelho da Esfera do Dragão Maligna. Me dá aqui, eu quero também colocar cor, me dá. Não, pera, tá. Então você coloca esse daqui, o Donuts Rosa. Nossa, o Donuts Rosa, caraca. Pera, não vai sair um Goku meio com cabelo de iogurte, não? Ah, pode ser que saia. Ah, mas essa é Super Saiyan 10, pelo menos, né? É, é, da entrevista, você põe isso daqui, ó. Deixa eu ver. Você põe o disco azul. Disco azul, aqui, ó. Disco de vinil azul. Pera, agora você põe o machado do Fortnite. O machado do Fortnite. Um bolinho de arroz, peraí. Bolinho de arroz? É. Deixa eu ver, mais o quê? Uma barba. Uma barba? Mas isso aqui é um capacete de ferro. Pode pôr, vai pôr. Aí, um armário. Pera, o que tem a ver um armário com o Super Saiyan 10? É que ele é grandão. É que lá dentro também tem um monte de coisa, sabe? Pera, dentro do armário você colocou um monte de coisa colorida? É, time, as meias sujas. Ah, vai vir um grupo do Super Saiyan 10, é estranho. Aí, põe o piano. Põe o piano, pronto. Aí, vamos ver o que mais. Que cor falta, Trevinho? Ah, nem sei mais, já me perdi. Já sei, falta roxo. Já sei o que a gente pode fazer. De roxo? Não. O quê? Pra ele ficar Super Saiyan 10, Trevinho. O quê? Vamos colocar todas as cores. Tá aqui. Quantos cubos mágicos precisa colocar aí dentro? Resolvi. Já resolveu? Colocar esse e esse. Ah, tá, beleza. Colocou um ursinho também. Um ursinho? É. Ligado. Pera, eu não coloquei aqui dentro não. Aqui. Ó, não tá cabendo mais. Tá querendo jogar fora até já, ó. Tá, eu acho que não precisa do ursinho. Não? Pera, então quer dizer que agora tem que ativar alguma coisa por acaso? Agora tem, Trevinho. Me dá alavanca então, me dá. Não, você tem certeza? Eu quero. Você tem certeza mesmo? Eu ganho. Ali. A alavanca tá ali? Ah, tá aqui. Tá, eu coloco aqui em cima? Assim? É. E agora você tem que contar até 50 milhões. Não, aí não dá, né? Aí vai acabar tudo. Tá, então você tem que contar até... Até 10? Vamos lá. 1, 2, 3... Eu quero que vocês deixem o like enquanto eu tô contando, hein? Quem não deixou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai! Ai! O que foi isso? O que foi isso? Eu levei muitos golpes. Você não tem noção. Ai, eu esqueci que eu coloquei a esfera do dragão maligna. Pera, você fez um Super Saiyan 10 maligna? Vamos ver pela janelinha. É, mas foi sem querer. Ah, que você não me pega. Pera, deixa eu pegar aqui. Já sei que eu posso fazer. Pera. Você não me pega aqui, ó. Ai, ai, ai. Ele pegou? Ele me pegou aqui. De flecheada no olho. Nossa, você viu isso? A flecha voltou dele. Ele não tá nem aí. Olha isso. Ele não tá nem aí. Olha lá. Tá nem aí. Ei, Goku. Vamos ser amigo. Eu gosto tanto de você. Ai, ai, ai. Não, não. Ai. Eu quase morri. Eu vou embora. Tchau. Volta aí. Volta aqui. Não, volta aqui. A gente vai resolver junto. Você que metou essa aí. Sei que colocou um piano do nada ali. Eu acho que tem a ver com o piano isso aí, hein? Eu acho que tem a ver com o armário. O armário? O que tinha mais no armário lá? Eu sei. Acho que eu vou jogar seu armário, né? Não. Será que vai dar certo? Não piorou. Ai, não. Ai. Eu quase fui derrotado. Ovinho. Pera, você jogou flecha em mim em vez dele? Não, claro que não. Me dá uma flecha também. Eu quero. Me dá uma armadura, na verdade. Tá, vou te dar uma armadura. Isso, obrigado. Que daí eu resisto mais, pelo menos, né? Dá um arco e flecha. Dá um arco e flecha. Tô. Você tem um armário, você deve... Ah. E a flecha? Ovinho, ó. Isso. Uma flecha. Tá bom. Você é exigente, hein? Obrigado. Obrigado. Boa sorte, Trevinho, pra combater ele. Ei, você vai me ajudar aqui também, hein? Bom. Mano, ele é muito poderoso. Pera, ele... Ai! Ah, não. Ele acertou você aqui. Você viu isso? Ele me lançou pra longe. É impossível de eu estar aí. Olha isso. Ai, eu caí. Caí, 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 caí. O Ovinho, ele vai te dar uma surra, ele. Eu quero me esconder atrás do Sr. Cake. Nossa, boa ideia. O quê? O Sr. Cake. Pera, a casinha dele é o tamanho seu? Por quê? Pera, é meu tamanho também. A carinha do Sr. Cake. Mana, mana, mana. Por quê? Qual que é o problema? Mana, mana, mana. Sim, a gente tá com dificuldade de enfrentar ele. Mana, mana. Ah, ele quer mana? Ele quer mana? Não, ele sabe o que ele quis dizer? Ah, que ele quer vida. Não, é que ele disse que esse cara ali é muito fraco pra ele. Ah, até parece que a gente não tá conseguindo fazer nada. Mas ele disse que ele é muito fraco pro Sr. Cake. Ah, então vai lá derrotar ele, Sr. Cake. Sr. Cake, vem comigo. Mana, 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 mana. Quê? Você vai usar seu super golpe da mordidinha de doce? Preparado, Ovinho, pra você ver? Vem que vem. Tô, claro que eu tô. Sr. Cake, Sr. Cake, vem comigo, vem. Vem cá, Sr. Cake, vem. Sr. Cake, vem. Aí, ó, ó, viu isso? Eu vou levar meu ursinho. Pera, vamos lá. Calma. Ó, vem, vem, vai, Goku, vai. Vai, vai, isso. Vai lá, Sr. Cake, vai. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vai, Sr. Cake, pega ele, Sr. Cake, vai. Mana, mana, mana. Sr. Cake não vai pegar ele, Sr. Cake. Você quer que eu enfrente ele? Mana, mana, mana. Você acha ele muito fraco pra você inventar? Ah, 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 ah. Você já enfrentou até o Zeno Sama, Sr. Cake. Pô, Sr. Arc, que trevinho. Cadê você? Sr. Cake. Vem cá, Sr. Cake, vem cá. Vem agora. Eu vou com o armário, eu vou com o armário. Não, deixa, vamos ver se o Sr. Cake não vai resolver agora. Vem cá. Vem cá. Sr. Cake, vai lá. Vai lá, Sr. Cake, vai. Armarada. Vai, Sr. Cake, vai, vai. Isso, isso, Sr. Cake, vai lá. Eu que derrotei. Você viu isso? Eu derrotei com o armário. Pera, não foi você. Tu não viu a mordida do Sr. Cake? Só falta um cabelinho blindado aí, pra você ficar super 7 em 10. Você tá me zoando. É que você tá mó de politó com uma camiseta de... Você tá me zoando. Faltou a botinha ao fim. Então, o que eu vou fazer? O quê? Ah, voltou uma coisa. O quê? Você não vai acreditar que eu vou orar. O quê? O que veio dele? O quê que veio dele? Um armário. Um armário que saiu dele. Agora você pode colocar na sua casa de novo, lá, com as suas meias lá. Não, não, sabe o que eu vou fazer? Você não vai botar aqui o seu armário. Eu vou botar na sua casa. Bem na frente dela, não, né? Não, nada de mexer num refrigerante gigante. Ele é top. Ah, não. É dois, é armário? É. Você vai ver. Não, o meu fote nato aí, tá. Tá bom demais, você usa bastante. Aqui, ó, na cadeira. Ah, na cadeira você gosta? Aham. Não teria problema de eu colocar aqui assim, né? Lógico que tem. Agora eu vou passar trabalho com o Sr. Cake, porque o Sr. Cake não fica empurrando as coisas, né, Sr. Cake? Viu o que ele falou? Agora... É, o quê? Vou levar o refrigerante também. Não! Tchau, trevinho! Você vai ver. Eu vou pegar a moto que não anda e ir atrás de você. Vai, moto. Mas ela não anda. Ah, é verdade. Ai. Para com isso! Ah, também esquece. Vai. Tchau, opinho. Até depois. Tchau, trevinho!